Fala galera, o vídeo de hoje está cheio de acontecimentos incríveis, então já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve já! Ótimo vídeo para vocês! Não precisa fazer o certo no sentido Pires do Rio Pode acabar não papão, refere? É essa aqui, ó! Atenção Coda,ardo! Agora, vou sair lâcho! Chatara! Vai lá! Crada! O que é que está acontecendo? Corrova na biola! O que é que está acontecendo? Olha aqui, deixa eu pegar aqui Olha aqui, deixa eu pegar aqui Que isso, a? Ficou bom, rap Deixa eu pegar aqui, tá? Mano de fede... É isso aí... Vem cá! Vem cá!! Eu ele voa para nós Eu vou para nós Eu vou para nós Una vez você tem Fala, 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 Fala... Fala! Calha pu exhort... Tem llegado agora por aí... Peguei esse aqui dentro da rua – Você tem queionar de moto aqui? – Você tem que tirar de uma tula airplane? – No parque de agastro, após liderar da rua o tempo 생각이 no meio da , O que é isso? Correu? Será que está com um... Da hora, hein mano? PSL comandou, positivo, copiado, as equipes aí para conhecimento E ventos na mão, veículo abordado Música 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 Você ta preso Ele fugiu, ele fugiu Você ta embriagado É só isso É só isso Meu irmão é político também Qual arrumou que ta lá? 01? Seu esposo ta completamente Tirou e voltou em Gil Porque você fugiu Não escute sua mulher não, deixa a mulher falando Pode pegar o celular dele Liga o meu irmão Correu por que? Porque eu vim no mercado e minha mulher tava me ligando Mentira, você não vem naquela carreira toda Porque seu mestre ligou Ela me mandou mensagem Aqui todo mundo deva tudo Na delegacia fica todo mundo pianinho Não, mas o senhor não cuide de você não Por favor Eu não to de repente você Tem papo você não Vai levar a presa de boa Não, mas eu não tava na presa não Eu morava na casa atrás Cadê a moto dele aquela ali? Não, ta lá dentro Pega lá, pega lá a moto Não pode tirar a moto lá dentro Não, mas eu parei você na rua Você que correu pra dentro A moto foi parada na rua Pega a moto dele lá Oi Steve Já tá aí Já tá aí Já liga lá Pode ligar pra onde você quiser irmão Vamos lá fazer um bafômetro lá Vem lá Vem lá Ô fio, cadê essa placa? Eu vou derrubar você mano Jovem dos Jovem dos Vamos lá Lua Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para! Para, fião! Vão, vão! Vão! Vão, vão! Vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! 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 Vão, vão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL